. 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 Eu tava com muito dor das bolinhas. Eu tava... Ó, que saudadona. Ó, que saudadona. Finalmente, Casbolinha. Meu Deus, tava com saudade. Esse vídeo... Elas não estavam com saudade de ti. E aí, gente? Tudo bacana? Que saudade. Ela também está, véi. Segunda Casbolinha. A Casbolinha é maravilhosa. Quanto tempo sem vê-las? Bastante tempo sem vê-las. Bastante tempo sem vê-las, né, gente? Tudo por um bom motivo, né, Thali? Espreguei uma nariz, enfim, gente. Tu limpou uma catota na bolinha. Na bolinha. Legal. Mas tudo por um bom motivo, Thalivers. Sim, vocês perceberam, gente, uma diferencinha? Agora tem muito mais bolinhas. Muito. É, a gente botou um fundo preto, não tem mais aquelas fotos, porque aquelas fotos estavam pesadas, né? O meu cabelo tava um pouco pesado. Não, tava pesado. Eu vou até botar uma foto pra vocês verem. Aquelas que estavam ali atrás, pra vocês verem o cabelo da Gabi. Olha só, que show. Amiga, tá se parecendo um planejambil. Parece uma peruca. Parece uma peruca em ti. Tá ofendendo já. Começou a ofender. Sério, menino, não tinha nada aqui, ó, na nuca. Só tinha até aqui, ó. Começou a ofender, Thali. Então a gente pensou, pô, vamos tirar, né? Vamos tirar. Por mim, por mim, por mim. Pela Gabi, eu fiz isso pela Gabi. Quantas mil bolinhas a mais nós temos? 200 mil bolinhas, Gabi. 4 mil tá ali. É, mas no vídeo parece 200, hein. Mas já vamos começar essa nova fase de bolinhas com os dois pés. Porque assim, muitos bacanas ficaram esse tempo pedindo ajuda e a gente não podendo ajudar, Thali. A gente ficou sem saber o que fazer. querendo ajudar, querendo ajudar, mas não podia. Porque a gente tava reformulando todo esse cenário. Fazendo toda essa grandissíssima diferença. E agora é que a gente tem a oportunidade de começar a ajudar os bacanas novamente. Por que não fazer isso, Thali? Por quê? Why not não fazer isso? Exato, Thali! É mais ou menos isso mesmo. Por isso que nós temos aqui um Me Ajuda que tocou meu coração. Tocou teu coração, Vivi. Eu li em Lágrimas. O Me Ajuda é o motivo da gente estar de roupão. Vocês já vão entender, tá, gente? A gente não é tão idiota assim. Não, a gente é. De voltar ao fim. É! A gente é. Beleza, não tem por que explicar. O Me Ajuda que eu vou ler agora, o negócio que me emocionou, provavelmente vai te emocionar também. Que é uma amiga desesperada pedindo ajuda pra colega. Uma amiga pedindo ajuda pra colega? Isso é muito tocante. É, Thali. É. A Thali já tá chorando, gente. Oi, meninas. Tudo bom? Espero que estejam bem. Porque por aqui não anda muito bem as coisas. Tem uma colega que, sem brincadeira, é muito nojenta. Colega nojenta. Eu acho que ela não deve conhecer água. Porque ela simplesmente não lava o cabelo. O cabelo dela parece esnebado. Eu acredito que você já é encebado. E ela errou. E sujo. Isso é muito nojento. De longe já dá pra ver que é sujo. Tirando que fede. Dá um pouco de vergonha de sair com ela. O que eu faço, meninas? Me ajudem. Não sei mais o que fazer. Gente, que pesada. Eu senti o desespero dela. Não, mas o pior, que no ensino fundamental, eu tinha uma amiga que o cabelo dela não mexia. Assim, tu botava pro lado e o cabelo ficava. Tão oleoso. Ai, que nojo. Sabe quando dá pra ver? É tenso mesmo. Eu tinha uma colega que só lavava o cabelo uma vez por semana. Tinha educação física duas vezes. Mentira. Mentira. Não, e essa minha amiga que tinha o cabelo bem oleoso, dá pra ver tipo umas caspinhas, sabe? Pá, gente. Dava pra fritar um ovo, hein? Era olho, entendeu? Dava pra fritar um bife a ser bolado, hein? Porque tinha olho. Dava pra fazer uma crepioca, hein? Porque tinha olho, entendeu? Tudo que envolve dizer pra pessoa a real é complicado. Chega aí, você fede. Você tem um cabelo que dá pra fritar um bife a ser bolado. É complicado, tá ali. Entendeu? Não vou dizer que não é. Você fede. Eu não sei. É que talvez exista problemas, né? De pessoas que têm cabelo oleoso e não caem. Fica bom. E aí, tu quer entrar nesse tópico? De doença? É. Não. Não. Vamos em seguida pro humor, então. Vamos seguir pro humor. Tu se importa se a gente seguir essa linha cômica? E na própria doença, tu se importa? Não. Como eu tava dizendo antes de eu estar ali, infelizmente, ir pra medicina, tem pessoa que acaba não sabendo como lavar as madeixas. E aí, é obrigação de uma amiga falar como que lava o cabelo. É por isso que a gente tá aqui pra demonstrar pra vocês como lavar o cabelo. Exato. Eu nunca vi uma matéria na televisão sobre mim ensinando a lavar o cabelo. O que é importantíssimo? A pessoa não sabe. Se ela não viu, ela não sabe. A gente tem esse dever. A gente tem, Thali. Então é isso. Vamos ajudar as pessoas que têm dúvidas de como lavar o cabelo, Thali. Vamos sim. A gente tá aqui pra isso, né? Nesse YouTube, né? É bem complicado dizer, mas sim, né? Sim, é assim. Para lavar o cabelo na sua casa, você pode fazer no chuveiro. Ou no sofá da sala. A gente optou por fazer no sofá, entre bolinhas. É, normal. Mas você pode fazer onde quiser. Para fazer isso, você vai precisar de uma bacia. Uma bacia. Tem que ser dessa cor, tá, gente? Senão não funciona. Uma cumbuca, né? Tupperware, né? Shampoo e condicionador. Condicionador para lavar as madeixas. Cremezinho, ó. Meu Deus, tá acabando. Era o único... Eu trouxe o que tava acabando. Eu trouxe o único creme hidratante que eu tinha, que é o laranja, que é por... Entendi. Aí, infelizmente, pode dar uma reação a meio quentinha. Não vai pegar. Não vai botar isso aqui em mim, meu anjo. Também vamos precisar de... Uma toalhinha. Tem que ser cinza, tá, gente? É marrom, meu anjo. Beleza. Tem que saber ver as cores, tá, gente? Ó, que cheirosa é. Tá mesmo. Mamãe arrasou na maciante. E lógico, não menos importante. Aliás, a coisa mais importante, Thali. Água. Infelizmente... Derrubei. Eu me recuso. Tá pesadinho. Amiga, eu me recuso. Gente, é um regador, tá? Hoje vai ter que ser um regador. Eu não sei nem por onde começar, amor. Eu começo, deixa comigo. Baixa a cabecinha. Ai, mentira que é assim. Ai, mentira que é assim, velho. Miga, vamos falar do cômico sempre, tá? Ai, minha... Primeiro passo, pegar o cabelinho e botar na cambuca. Oh, acho isso. Bota o cabelinho... Bota o cabelinho na cumbuca. Que legal. Vamos pegar o nosso chuveiro, ou no nosso caso, ou nosso... Ih, a cumbuca. Miga, segura essa cumbuca. A gente vai pegar o nosso regadorzinho... Não! E molhar o cabelo, porque antes do shampoo tem que molhar o cabelo. Então vamos lá. Não, amiga, não. Eu tô gelando pacas, velho. Ó, vamos lavar o cabelo na cumbuca. Ai! Meu Deus, a melhor da merda que tu já fez. Miga, tá gelada, sério? Tá geladinha, amiga? Não tenho muito o que fazer. Botou o cabelo... Molhou o cabelo na cumbuca. Ih, não molhou aqui, né? Agora tu... Vamos lá. Tem que pegar o cabelo na cumbuca. Amiga. Se a tua amiga precisar de ajuda, ajuda a amiga. Eu sou a tua amiga. Ou vai no salão de beleza, tá? Vamos, gente. Mas, ó... Só vai devagarinho. Tu vai fazer melhor do que a tua amiga, hein? Amiga, vai devagar. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Só falou muito, Tarita. Ó, Tarita. Meu Deus está inteiro, velho. Gente, depois que eu vou estar devidamente bem molhadinho, pega o shampoozinho. Uma quantidade boa, né? É caro. Aí a gente vai massagear de leve. Ai, que gostoso! Ai, que delícia! Lava bem aqui, que a Tarita tem muita oleosidade. Lavar a cabeleira. Chua, chua! Aí vai atrás, o outro lado. A gente lava bem. Massageia a amiga, pra amiga relaxar. Ai, que delícia, amiga! Eu tô relaxando. A Tarita tá relaxando muito. Tá gostando? Eu tô gostando demais! E aí, agora chegou a vez da amiga, que é ruiva. Isso é um creme, amiga. Isso é um creme. De hidratação, tá, meninas? Ah, ela não vai lavar, então. Ela vai só jogar um creme mesmo. Isso! Ele mancha o rosto. Isso! Vai passando, ó. Se tu puder, só evitar. Olha a hidratação, como é que faz? Ó, minha orelhinha que pegou. Isso aqui tira toda a orelhagem, tá? Nossa, eu tô sentindo muita diferença agora, que tu fez aí atrás. Devidamente hidratada, agora intensifica com uma sacola. Ó, a humilhação não acaba nunca, né? Quando você acha que a humilhação acaba... Eu sentindo muita diferença. É? Ó, amiga, tá bem calou pra fazer isso comigo, né? Não. Infelizmente, a gente botou o shampoo, deixa a Gina. Ó, como tá agindo aqui ainda. Ai, que delícia! Aí agora, a gente vai voltar pra Cambuca. Ai, eu não quero voltar pra Cambuca. Eu não quero voltar pra Cambuca. E a gente vai passar bastante aguinha agora, que é pra tirar bem... Ai, tá gelado na nuca! Vai tirar bem esse shampoozinho. Amiga, tá gelado na nuca. Não tem problema. Ó, gente, como tirou todo o shampoo dela... Minha... É a toalha que eu vou tomar banho depois. Ai, se puder, não... MIGA! Tá linda, velho! Ah, tá linda! Meu Deus! Ai, depois, gente, que a gente passou o shampoo, pô... Eu não quero voltar pra Cambuca. Vai ter que voltar pra Cambuca. Porque chegou... Chegou a hora de condicionar. Miga, é caro. Miga, é caro. Tem que passar, gente, pra dar aquela hidratada, pra ficar gostoso. Aquele cabelo sedoso, de ver brilhoso. Isso que tem que fazer, entendeu, gente? Na raiz, minha amiguinha! Aí a gente esfrega bem esfregado aqui, ó. Pra ficar bem limpinho, né, amiga? Ah, na raiz não, meu anjinho. Tô com a boca cheirosa agora que eu lavei. Olha como ele tá macio. Nossa, sai todos os dedinhos. Que delícia. Delícia. Depois de passar o condicionador, adivinha? Vai ter que tirar, né? Eu não vou voltar pra Cambuca. Volta pra Cambuca! Tira bem, pra não ficar oleoso. Ah, meu Deus! Ah, que merda! Miga, me molhei inteira essa merda. Miga, eu acabei de ver que não dá pra lavar no sofá. É, miga? Eu também tô percebendo que a gente tá tendo um pouco de dificuldade. Então? Eu não senti isso! Não se precipite! Mas assim, ó... Eu não senti isso! Agora, eu fui enxergar o da minha amigona, que já deu tempo de hidratação dela. Primeiro, tu falou enxergar. Segundo, não deu tempo de hidratação. Você coloca com laranja, teu roupão tá laranja, é uma merda ser ruiva. Merda, meu! Miga, com boca. Tu queria só me levar pra cumbuca, né? Tu queria só me levar pra cumbuca. Ai, Thay! Ai, eu me desço, que merda! Meu, cara! A água vai ficar... Ah, que nojeira, Gabi! Fala sério! Fala pouca! Eu tô bebendo essa maldita! Não é justo acabar a água na vez dela! Não é justo acabar a água na vez dela! Eu acho que é isso por enquanto. É isso por enquanto! É isso! É isso! A gente vai retirar a cumbuca agora. Isso! Chegamos na última parte, Thay! Vai! Esse é... Tente! Ó, e passa bem... A parte do... Ó, com o tirador ele faz efeito, ó. Hum, tá limpinho! Você pode... Você própria pentear o seu cabelo. Não precisa pedir pra amiga. Eu não sei por que que tu tá penteando o meu cabelo. É? Vai lá! Mas beleza! Arrasa! Arrasa! Arraso mesmo! Ó, que dor! Como dói! Esquece por enquanto! É, esquece por enquanto! Beleza, beleza então! Bom, acho que ficou super simples. Depois de uma higiene dessa, não tem como ficar oleoso, né, amiga? Não tem mesmo, porque o cabelo tá, ó... Caramba, tá muito giroso, muito hidratado. Muito! E nem tá oleoso! Eu tô nem um pouco oleoso agora! Ó, meu! Não tá nem um pouco oleoso o teu! Pois é! Funciona mesmo, né, amiga? Funciona super! Mas como é que ela vai chegar pra amiga e falar, lava o cabelo? Não resolvemos absolutamente nada. Nada! Manda o vídeo então pra sua amiga pra resolver esse problema fedido que você tá tendo em mãos. Se você aprendeu como lavar o cabelo, pô, deixa aquele curtir, porque muita gente realmente não sabe como manter a higiene, né? Que é aquele cabelo mais oleoso, mais opaco, né? Se inscreva nesse canal que agora tem vídeo toda segunda e quarta. É verdade. E se você se inscrever, pode ter mais chances de ver uns vídeos iguais a esse. A gente ensinando coisas, hein? Não dá spoiler! Não dá spoiler! Olha, maluca! Curte esse vídeo, por favor, pô, a gente lavou o cabelo no sofá. Isso! Aí já valeu a pena, né? Se vocês gostaram do vídeo com as bolinhas ter voltado, comenta aqui embaixo se você gostou do novo cenário aqui, o novo style que a gente fez, também comenta, tá? Amiga, eu felizmente vou ter aqui agora. Eu também, vou tomar banho. Porque tá negulhando tudo isso aqui. Não, pode ir, amiga. É meu roupão. Todo novinho meu roupão. Eu deixo tomar banho primeiro. É, amiga? É. Aqui na descrição tem o link da peça e tudo mais, tá, gente? Tchau, amiga. Isso aqui tá completamente molhado. Ah, redes sociais também tá aqui. Vai lá, amiga. Tá tudo molhado aqui, gente. Tá tudo molhado. Meu Deus, tá tudo molhado. Tá tudo molhado. Tchau, tchau.